29 de abril segunda-feira em Reis a Decadência. Naamá, em meio a sua amizade com Mazaab e Kéfera, experimenta um costume das estrangeiras, demonstrando sua curiosidade e interesse pelo mundo além de suas fronteiras. Enquanto Jerusalém celebra em festa, Salomão fala sobre a importância da sabedoria, compartilhando suas reflexões com os presentes, destacando a valorização do conhecimento e da experiência. A Rede Record é a responsável por disponibilizar os resumos da série, qualquer alteração nos capítulos é de responsabilidade da emissora, e para mais vídeos inscreva-se aqui no canal Resumo Online da TV.